Os helicópteros chegaram desmontados em Porto Velho no início do ano, a bordo do maior avião cargueiro do mundo, o Antonov. Técnicos russos permaneceram na capital para montar as aeronaves junto com os brasileiros. Para incorporar oficialmente o H2 Sabre, a FAB, o ministro da defesa, Nelson Jobim, e o comandante da aeronáutica, Ginit Saito, vieram a Rondônia. No batismo, cachaça. Para Nelson Jobim, a chegada do Sabre representa a modernização da força aérea. Evidentemente que é a demonstração clara de que nós estamos prosseguindo a política de suazória. Esses aviões, esses helicópteros, são um helicóptero de combate. Estão exatamente integrados dentro do conceito de suazão, ou seja, no sentido de proteção e resguardo da Amazônia brasileira. O H2 Sabre é a primeira aeronave militar russa adquirida pelo Brasil. No total, serão 12. A base aérea de Porto Velho foi a primeira a receber três helicópteros, que pelo porte e desenho agressivos, são chamados de tanque voador. Eles possuem uma série de recursos, como blindagem, canhão orgânico de 23 milímetros, capacidade para lançamento de foguetes e mísseis. Vantagens que os pilotos, acostumados aos antigos esquilos, nunca tinham visto. A aeronave vai propiciar ao esquadrão o maior emprego do seu equipamento, do seu armamento. E vai, pelo fato de ser o primeiro helicóptero de ataque da Força Aérea Brasileira, a gente vai conseguir não medir esforço dentro do teatro de operações amazônicas, que é a nossa grande missão hoje, vindo para a base aérea de Porto Velho. Os novos helicópteros, também conhecidos como Mi-35, vão integrar o segundo esquadrão Poti, que faz parte do oitavo grupo de aviação, que foi transferido de Recife para a base aérea de Porto Velho e vão vigiar toda a Amazônia legal. Cerca de 100 militares integram o esquadrão Poti, que significa bravo e forte em Tupi-Guarani. A transferência para Rondônia faz parte do novo plano de defesa nacional. Os Sabre vão reforçar a presença da FAB na Amazônia e podem ser usados também na lei do abate. E a última medida do policiamento do espaço aéreo é o cumprimento dessa medida extrema. Ele, sim, estará em condições de fazer. Bravos, guerreiros, vigiando a fronteira, voar, combater, desfaz.